Boa noite, esse é o TV Calafrio. Que tal conversarmos com o mais importante editor, independente do Brasil? Pelo menos foi assim que o Daniel Sacks o apresentou a mim. E depois do bate-papo eu fiquei convencido disso. Ele publica um fãzinho há 32 anos aqui no Brasil, o quadrito. Vamos conversar com Marcos Freitas, logo depois da vinheta. Boa noite, galera. Mais um TV Calafrio. Como você já sabe, toda terça, 9 da noite. Esse programa está aí no ar para a gente falar da nossa revista predileta. As revistas Mestres do Terror e Calafrio. E de vez em quando trazer alguns convidados para falar sobre a cena do quadrinho. O que está rolando no quadrinho nacional. E eu quero lembrar você que esse e-mail que está aqui embaixo é da revista Calafrio. Através dele você fala diretamente com o Daniel Sacks. O atual editor das revistas Mestres do Terror e Calafrio. E ele vai te atender rapidamente. Ele vai ver na sua região aí se tem alguma loja para você entrar em contato para adquirir as revistas. Se não tiver, ele envia para você as revistas. E esse e-mail serve também para você dar sugestões, trocar ideia com a revista. Mandar correspondência na moda antiga. Então, vamos utilizar o e-mail aqui, hein, galera. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Beleza, Cássio. Como é que você está, cara? Mais uma terça-feira, né? Quero dar um abraço aí. Sejam bem-vindos aí os nossos espectadores, leitores da Calafrio que estão aí no chat. Tá bom? Muito bom ter esse papo com vocês. Mais um programa aí para a gente falar sobre quadrinhos, falar sobre o nosso mercado aí. E alguns papos bem legais. É, sobre o nosso vício. A gente espera que vocês tenham curtido bastante aí os últimos vídeos. O especial de Halloween que a gente subiu. a grande entrevista com a lenda viva, que a gente estava comentando agora há pouco, o grande Franco de Rosa. E hoje, quem que é o nosso convidado, Daniel? Pô, Cássio, vamos lá. Tem um convidado muito especial. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre isso aí. Eu já... Não é de hoje que eu comento nas revistas, aqui no nosso programa, que eu curto muito, quadrinhos independentes, e admiro muito a gauchada lá. O pessoal do Rio Grande do Sul é muito bom e fazem com muita paixão a cena independente daquele estado, cara. Uma galera demais aí. E já estava na hora de a gente trazer um editor independente para conversar conosco. E, cara, se era para começar com um editor independente, que a gente comece num grande estilo. Eu creio que tenho aí alguma autoridade para falar. E esse convidado nosso aí, ele já vem da cena do Swanzimes há muito tempo atrás. E, cara, eu considero esse cara, na minha humilde opinião, que esse cara é o melhor, mas é o melhor editor independente do país, de quadrinhos. Tá bom? Então, eu quero chamar para conversar, falar um detalhe. A gente vai conversar isso aí durante o programa. Ele foi a primeira pessoa a me publicar, de forma impressa. Vamos conversar sobre isso aí, ainda mais para frente. Para conversar sobre isso, eu chamo aí. Ele já não estava mais morando no Rio Grande do Sul, mas ele já morou em um monte de lugares. Vamos chamar aí meu amigo Marcos Freitas. Sobe aí, Marcos. Vamos conversar aí um pouco aí. E aí, galera. Salve, galera. Boa noite aí para vocês. Um prazer aí falar com todo mundo. Obrigado pela oportunidade, Daniel, Cássio, de falar aí com os leitores e contar um pouquinho da história aí, da nossa história. Marcos, cara, que legal aceitar aí, dedicar uma hora e pouquinho aí do seu tempo para conversar com a gente aqui. Você sabe que a gente tem batalhado bastante aqui para divulgar o quadrinho nacional. O Daniel é um batalhador aí. E ele vive comentando de você, rapaz. Ele é seu fã, pelo que eu percebi. Eu fico lisonjeado com isso, cara. Eu já tive a oportunidade de falar com o Daniel pessoalmente. É um batacar aí, curte os quadrinhos nacionais mesmo com paixão. Ele faz um trabalho fantástico aí com o resgate dessa obra aí do The Art, do Mestre Zala. E eu também sou fã dele. Então, é recíproco aí a coisa. É, ó, Cássio, faz desde 2014 que eu não encontro o Marcos pessoalmente, né? Mas, cara, ele tem um trabalho... A cena gaúcha é muito legal. É um negócio que eu ainda vou comentar nas revistas. Ele é um dos expoentes dessa cena. Ele publica bastante. Ele curte aquele quadrinho nacional de raiz. Eu conheço muitos dos autores aí que eu me envergonho de conhecer antes. Gente como o Joacir James e tal. Eu conheci através do Marcos. E, cara, ele publica Mozart Conto, Colim, Shimamoto, Joacir, Laudo. Cara, ele vai falar de muita coisa bacana aí. E ele foi a primeira pessoa que me publicou. E não é só por causa disso. É pela qualidade do que ele publica, pela qualidade das edições dele, é que eu digo que ele é disparado. Mas disparado na frente do segundo, o melhor editor independente do Brasil hoje. Boa, Marcão. Olha, eu fico lusongeado com isso, cara. A gente tenta fazer o melhor, né? As crises econômicas aí afetaram um pouco a editora, né? Porque eu tinha um custo ainda... Eu não tinha a impressora pago ainda naquela época. Então, a gente deu uma declinada aí de 2015 a 2018. Mas a gente está retomando com força aí. Com a loja virtual agora funcionando para atender o pessoal melhor aí, né? Na hora de facilitar a compra. E estamos lançando bastante coisa. Tenho bastante coisa para mostrar para vocês aqui de coisas que estão saindo já, que estão impressas. E coisas que eu vou mostrar aqui em primeira mão para vocês aqui durante o programa. Opa, então já deixa eu dar um toque aqui, Daniel? Para o Ítalo, Renato, os caras aí lá do grupo do WhatsApp, Clodoaldo. A galera toda lá do grupo do WhatsApp, vamos ficar ligadinho aí. Marcão, já passa aí o endereço da loja virtual aí. Porque a galera que está no grupo do WhatsApp do canal, os caras são doidos para o quadrinho nacional, hein? Tem até fãzineiro no grupo, hein? E aí que está, Castro, antes também o Clodoaldo é parceirão aí dentro de uma cooperativa que o Marcos faz parte aí. Ah, então, olha aí. O Clodoaldo está lá no grupo do WhatsApp, pô. Temos um projeto conjunto aí, chamado Legendas. Legendas aqui. Pô, show de bola. Já comenta hoje também. Mas antes de tudo, já deixa aí o endereço da loja aí. Claro, é atomiceditora.lojavirtualnuvem.com.br. Boa. Para aquele cara, diretor, comentador, que for fazer uma compra ali na loja da Atomic Editora, o aviso é que pode comprar sua Calafrio, sua Mestre Terror também com o Marcão lá, que ele também já está oferecendo esses produtos ali, entendeu? Boa, olha, mas... É assim, ó. É, eu ainda não fiz ainda, não lancei ainda lá dentro da loja ainda, mas já estou com o material que... Na verdade, essa semana o meu computador foi para manutenção, foi atualizar software, etc. Então está voltando, eu estou com algumas coisas pendentes aí para atualizar, mas já estamos com a Calafrio em breve aí, sim, na loja também para vender. Calafrio e a Mestre. Então, não, mas provavelmente hoje que você está assistindo esse vídeo aí, já deve estar solucionado, isso aí já deve estar na loja, sim. Então, Marcão, aí conta para nós aí, você já vem ali da época dos fanzines, você já produzia fanzines também quando morava em Campo Grande, você caminhou bastante aí, seu pai seguia a carreira militar, né? Então você acompanha seu pai várias vezes. E você já acompanha essa galera aí, esses nossos ídolos aí, já publica, já conversa há décadas, né? Conta aí o seu começo de fanzine até a gente chegar na Atomic Editora aí, como que rolou tudo isso aí. Beleza. Bom, para contar isso também vai ser, eu vou falar um pouco o período da minha vida, porque está tudo interligado, então, mas vou tentar resumir que a história é um pouco inlonga. Então, basicamente, eu lia como quase todo quadrinheiro aficionado, aí os quadrinhos da Marvel, da DC ali, da Editora Abril, né? Pode passar pela Disney, Maurício de Souza, Spectre, aquela coisa toda ali. E chegamos nessas revistas aí, que era a nossa adoração aí na adolescência, né? Quem não curtia aí Super Aventuras, Marvel, Heróis da TV, Super Amigos, etc, Batman, tá bom. Uma época, um editor chamado Vlamir Sol começou a dar um espaço aí para o quadrinho nacional, na sessão de correspondência ali, o Vlamir Sol, esse editor aí era muito bacana. Isso, o Vlamir Sol. Então, acho que, se não me engano, foi na Capitão América ou na Super Aventuras, tinha uma carta do Oscar Kern ali, falando sobre o Estorieta, e na mesma edição, o Emir Ribeiro, ou na seguinte, não me lembro, o Emir Ribeiro falando sobre o Minizine, Velta, etc. A partir dali, eu, pô, vou ver o que é isso aqui, cara. Que coisa é essa do quadrinho brasileiro aí que eu não conheço? Esse quadrinho autoral brasileiro, essa revista Mix, Estorieta aí, com o Homem Justo, com a Brigada das Selvas, com a Velta, que revista é essa, né, cara? Tenho contato com o Oscar, cara, e aí foi uma das coisas que eu não esqueço até hoje. Aquele envelope do Oscar com aquelas oito primeiras edições do Estorieta, cara. Aquilo ali, pra mim, dá vontade até de chorar de quando eu começo a falar daquilo, porque realmente é emocionante, cara. Pra mim, é o maior fanzinho do mundo, disparado, a maior revista de quadrinho. Cara, eu tenho uma adoração pelo Estorieta, assim, enorme, assim, cara. E o Minizine do Emir Ribeiro também, ele me enviou as edições da Velta ali, a Desabafo, todas aquelas coisas clássicas. Infelizmente, eu não tenho muita coisa ainda mais comigo, mas ainda tenho algumas coisas. Então, aquilo ali foi estopim, né, cara? A partir daquilo ali, eu quis conhecer todos os fanzines que estavam saindo. Era impossível, né? Naquela época dos anos 80, imagina, né, cara? Quantos fanzines? Aquilo ali era uma... A cada dia nascia 30, né, cara? Então, mas eu fiz um fanzine mais pra conseguir receber esse... E trocar fanzines e conseguir ler o maior número possível desses fanzines aí. Então, basicamente, o começo foi por aí. Aí, o quadrinho surgiu em 1987. Esse foi o começo aí. Mas surgiu por colegre mesmo. Ele surgiu, o número 1, cara, deixa eu ver onde é que eu tava, assim. Como o meu pai era militar, né, e tava sempre sendo transferido, etc. Então, cada edição do quadrinho tinha um endereço diferente, né? Quem tem aí as coleções aí vai ver. Era impossível o cara me achar, assim, que às vezes eu mandava... Recebia numa edição, já tentava comprar a segunda e já tava em outro lugar. Já mudou, era complicado a coisa, então... Se eu não me engano, era Mato Grosso do Sul quando eu lancei o primeiro, tá? Eu lembro que até uma carta sua saiu naquela frio também, era Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso, isso. É, foi o comecinho, foi aí. Rezada B, foi lá, foi lá. Mas o historieta eu recebi, eu tava em Veracruz. Quando eu recebi o historieta eu tava em Veracruz, é, RS. Minha irmã era casada lá com o pessoal de lá. Eu preciso completar a minha coleção do historieta, viu? Tá faltando uns três números aí pra mim. É demais aquele... O Oscar Kern foi mais famoso na época, né? Cara, eu tentei entrar em contato aí com o pessoal pra reeditar esse... Esses historietas aí, mas não consegui muito êxito aí, cara. É bem complicado aí, por ser vários autores, né? Pra liberar cada autor, tem que conversar com cada um, né? Então, é complicado, né, cara? Mas, da minha parte, se tivesse algum interesse da família lá, que é de reeditar o historieta, eu seria parceiro na mesma hora. Assim, não precisa nem perguntar, né? Fazer lá cem exemplares de cada edição pra gente manter viva essa chama aí, porque... Olha, realmente, né, cara? É uma pena, é uma pena a nova geração não poder ter contato com aquele fãzinho maravilhoso. Cara, e isso que você falou é justamente o que caracteriza vocês aí no Rio Grande do Sul. Quer dizer, você tá em Santa Catarina agora, mas a galera no Rio Grande do Sul, realmente, a cena de vocês, vocês são muito unidos, vocês são muito parceiros aí mesmo entre vocês. É muito legal isso aí. Sim. Sim, a cena é muito forte lá, né, cara? Bom, temos o Denilson Reis lá, que tá... Começou na mesma época que eu, em 86, 87 ali e tal. E é um dos caras que também é um dos fãs do Joacir James também, que nem eu. Então, idolatram o Joacir, né, porque além do Estorieta e o Emir, logo depois o primeiro fãzinho em Xerox que eu peguei, com aquela fotocópia toda ralada ali, mal dava pra ler, mas, cara, tinha um conteúdo ali, tinha uma emoção naquele fãzinho do Joacir ali, cara, que realmente é outro dos caras que eu idolatro, não tem... Se for me perguntar se é Oscar Kern, Emir Ribeiro e Joacir James, esse trio parada dura aí, pra mim, dos fãzines e dos quadrinhos aí nacionais, estão num patamar acima. Foi o primeiro contato que eu tive e foi impactante isso na minha vida. O Joacir James me influencia até hoje. Tanto que toda edição do Quadritos, eu faço alguma coisa com o Joacir. É um quadrinho, é um portfólio, é um... Eu busco publicar uma HQ antiga do cara, etc. Entendeu? Porque eu quero manter o quadrinho dele vivo. Ele tem muita coisa, é uma obra dele, é vasta, entendeu? E é uma outra obra também que tá parada, tá no limbo, assim. E da minha parte também, eu tô tentando ir atrás, eu conversei com o Iramir esses dias, que mora lá em São Luís, né? Certo. Tem contato com o irmão dele. Então, eu tô tentando publicar o James. Reunir aquela obra dele lá. Tem o Contos Fictícios, né? Tem a coleção de tiras lá, Não Sistema, que é fantástica. Tem o Drone, o Mercenário. O Joacir tem séries fantásticas. Tem as HQs da série... Esqueci o nome agora. Mas que também fala de problemas lá, de bebedeira, etc. Então, ele tem uma obra fantástica que merece ser reunida de novo. E uma das outras coisas que eu persigo também. Então, aos pouquinhos ali, vamos ver se eu consigo liberar alguma coisa do James pra publicar. É isso aí, cara. Pô, o Joacir James, cara. Se você não conhece o Joacir, o trabalho dele, cara. Se você curte Moebius, curte Baudet, cara, você tá em casa, entendeu? Com o Joacir James, tá? Então, o quadril nacional tem muito disso, né? Tem muito artista excelente. E assim, que tá, como o Marcão falou, né? Tá esquecido no limbo aí, né? Precisa ter esse trabalho de resgatar isso tudo, né? É isso que é legal. Vai lá, parafraseando de novo o nosso Rolando Boldrin aí, né? O Marcão também faz aquele trabalho que a gente busca fazer na Calafrio. Vamos tirar o Brasil da gaveta aí pra... Certo que tem muita gente. Tem muita gente a descobrir, muita gente. Sim, sim. Com certeza, com certeza. O quadril segue com essa política, né? A gente publica sempre um novo autor, sempre tem caras novas surgindo aí com os velhos mestres, né? Com o pessoal que já publica há mais tempo. Sempre foi a nossa função aí, como fanzinho, lançar nomes aí e dar espaço pro pessoal publicar, né? Então, e aí eu queria ver uma coisa aí. A gente vai fazer uma sessão marila aí pra falar da gauchada aí, Marcos. Mas, cara, diz aí, teve um momento que você já estava de volta a Porto Alegre e aí vocês lá nos fanzines, vocês se ajudavam, colaboravam, lançavam juntos e aí tem uma galera muito grande, né? Marqueno Vosselic, Jerônimo, Denilson, Daniel HDR, Topré, né? O Denilson, não sei se eu falei já, conta aí como que era isso, cara? Como que eram as reuniões, como que vocês traziam aí, resolviam publicar, resolviam produzir? Como é que era? Na verdade, eu acompanhava meio de longe a galera, porque eu tinha esse problema de não estar sempre em Porto Alegre, entendeu? Meu pai ou eu estava em Mato Grosso, ou eu estava não sei aonde, entendeu? Eu estava por aí, entendeu? Até eu conseguir ter a minha própria vida e me fixar, etc. Então, eu tinha contato com a galera mais por correspondência mesmo, mas sempre tive um contato com eles forte, né? Com o Daniel, principalmente, né? Que morava perto da minha casa ali em Porto Alegre, né? Então, eu ia muito na casa do Daniel ali. Ele tem uma coleção fantástica de fanzines e tal. Então, eu pegava a volta e meia e ia lá, ô, Dan, empresta essa coleção aqui pra mim. Ia lá, xerocava a coleção, sabe? E a mutação do Marco Miller eu conseguia sim, né? Eu estava atrás há muito tempo. Aquela coleção tem as capas fantásticas do Atos Portela, do Mozart, do Rodevon. Então, é um fanzine fantástico também, do Marco Miller. E o Daniel tem muita coisa lá. Mas, cara, era muito bacana essa época aí, cara. Pô, legal. Desse mundo dos anos 80, hein? O teu primeiro, tua primeira publicação em fanzines foi o Quadritos mesmo, Marco? É. Eu comecei a fazer cartuns lá pro jornal lá de Veracruz, lá, né? O veracruzense. Comecei a fazer cartuns e tirinhas pra eles. Não tinha desenhista, né? Eu entregava o jornal com 12 anos e eu comecei a entregar no jornal, né? Então, estava ali perto da redação. Um dia, pô, falei, pô, deixa eu fazer uns desenhos aí, né, galera? Vocês não têm desenhista mesmo, né? Então, o pior não vai ficar, né? Vocês não têm nada, então... Exatamente. Aí eles me deram um espacinho, eles me deram um espacinho lá, eles gostaram, eu fui melhorando ali o traço, fui copiando um pouquinho ali, copiando aqui, né? E logo eu larguei a bicicleta e as entregas dos jornais e entrei pra redação lá. Então, eu comecei a fazer cartuns muito cedo, eu queria entrar pra esse e-mail aí, né? Então, quando eu fui pra Mato Grosso, logo depois, eu já estava com aquilo ali maquinado, né, na cabeça, o historieta já... Aí já comecei a rascoar minhas histórias e tal. Mas depois eu gostei dessa coisa de editar, porque eu gostava muito mais de ler a coisa do que... Falar, não vou perder tempo aqui escrevendo histórias, nada, né? Eu quero fazer um fanzine, convidar a galera pra fazer... Eu quero receber tudo que eu posso aqui, porque... Cara, eu não posso perder nenhum fanzine, cara. Essa era essa a minha paranoia, entendeu? Então, eu estava sempre trocando e fazendo permuta com os caras aí. Eu tinha prejuízo enorme, né? Eu trabalhava pra pagar as vezes a impressão lá, que era caro na época, né? Fazer... O xerox era caro, né, cara? E o correio. Enfim. E o correio, é... É, exatamente. O correio a gente dava aquele godozinho da cola no selo ali, né? Passava um pouquinho de cola, o carimbo, depois lavava o selo, mandava de novo, né, cara? Os caras perrapados era foda, tinha que fazer isso, né, cara? Era a prática generalizada da galera ainda, cara. A gente não tinha lucro com aquilo, né, cara? Não tinha como manter a coisa, né, cara? A gente não ganhava nada. A gente fazia lá 30, 40 exemplares e vendia 2, 3. O resto trocava tudo, entendeu? Era uma coisa... É, trocava pra poder ter os outros também, né, cara? Isso é que é legal, cara. É o amor pelo quadrinho. É isso, acima de tudo. Depois os caras queriam me comprar. Quando chegavam meus leitores lá querendo comprar, eu já não tinha mais nenhum, porque eu já tinha trocado tudo. Ainda hoje acontece isso, cara. Ainda hoje acontece isso. Tá no sangue. Eu quero te provocar muito com quadritos, porque hoje o teu volume de material é muito grande. E, pô, eu fui conhecer o quadrinho na edição número 10, cara. 10, 11, poxa, e... Pô, tava voltando, né? É, você tava voltando. Teve um hiato, cara. Teve um hiato aí, né, cara? 2008, 2009, acho que eu comprei aí. Quanto que saiu o 10 e o 11? É, o 10, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu tenho ele aqui. Esses dias eu tava procurando nas minhas coisas aqui, eu achei um fanzine número 8, porque eu não tenho mais os quadritos, né? Não tem mais nada, eu só tenho o 10 pra frente. Aí, esses dias... Você trocou tanto que você já contém. É isso, exatamente. Eu troquei tanto que não sobrou nem os meus na época, né? Então, esse aqui eu achei por acaso. Achei por acaso. Eu abri uma caixa esses dias aqui. Foi quase um baú do... Do tesouro, cara. Entre as coisas, eu achei... Eu achei esse quadritos número 8 aqui. Deixa eu aproximar aqui. Pô, Martão. Máquina de Xerox. Nó, meu. Muito bacana, cara. Xerox. É, eu achei esse cara aqui. Mas o quadritos 10 aqui, cara, foi em 2013 que eu voltei com ele. 2013, tá. Então, é... Essa capa do mundo. Toda vez que eu ia pro Rio Grande do Sul, passar na Tutatis era sagrado. E aí... Eu comprava ali... A Tutatis sempre foi parceiro. Não, o Ed é 10. É uma das maiores lojas, do maior volume aí. De calafir, mestre terror, passa por ele. O cara vai falar isso, a gente vai trazer ele qualquer dia, hein, Daniel? Olha, Cássio. Não tá faltando esforço da minha parte, hein? Convite já choveu lá pro Ed, hein? Ed. Pô, Ed. Pô. Ed, queremos você aqui, pô. O Ed é meio recluso, hein, cara? É o Ed é meio rude aí, ó. Vem conversar com vocês. Vamos tirar ele, vamos tirar ele da toca aí, cara. O homem é meio recluso aí, cara. Eu queria ver muito isso aí, cara. Eu vou estar atento pra isso aí. Olha. Aí, Ed, você vai deixar o seu amigo Marcos sem realizar essa aí de ver você aqui no programa. O Marcão tá pedindo, pô. Vamos participar aí. Tamo aí aguardando o Ed, cara. Pô, o cara sabe de tudo de quadrinhos, cara. Conheço, cara. Tudo do mercado. É um cara que pode abrir a bola de cristal ali e nos dá uma bela visão do mercado aí e contar o resultado legal pra nós aí, pô. Ó, o Ed é um lojista que coleciona fanzaço de quadrinhos, cara. E, assim, na loja dele, cara, aquelas raridades você consegue comprar barato ali, cara. Eu comprei muita coisa bacana lá, preço maravilhoso, cara. E dá força pro independente. E, cara, o Ed, a Solange, a esposa dele, o Lud, que é o tio dele lá, que atende a gente na loja lá, muita gente boa, galera aí. A gente vai conversar. Então, eu preciso conhecer essa loja aí agora. Cara, eu largava meus quadrinhos lá, cara. Então, é isso aí, é. O Ed é fantástico, cara. Eu largava meus quadrinhos lá, cara. E, assim, ó, no outro dia eu passava lá, tava na viria. Nossa, então, e o cara era, ele é muito responsável nos pagamentos aí, cara. Tava muito preocupado com isso. O cara que dá respaldo mesmo pro quadrinho independente. Não só, mas, né, pra nossa área aí. O cara é acima de palavra, qualquer palavra aí de elogio, né, cara. Foi através do Ed que eu conheci aí. Quadritos, Atomic Editora, conheci Quadrante Sul. Né, toda essa galera. O Denilson, essa galera aí. Tem um leitor muito importante pra mim, cara. Todos os leitores são importantes, cara. Mas tem um leitor muito importante que a Tutatis abriu pra mim, que foi o Goida, cara. É um cronista aí, um resenhista aí. Que eu admiro muito e tenho um conhecimento amplo de quadrinhos. E ele, depois eu conversei com ele pessoalmente. Ele ficou fã dos quadrinhos da Atomic. E sempre que ele vai na Tutatis, ele vai atrás dos quadrinhos da Atomic. Então, o Goida é um cara que o Acre Tutatis me abriu isso aí. Então, fora tantos leitores que abriu, né. Mas é um dos caras que eu já admirava, assim, né. Eu lia as colunas na ZH lá, Mulheres de Papel, etc. Que o Goida falava sempre de quadrinhos na Zero Hora, né. Então, era meu ídolo de infância. O cara que eu li ali, tudo. Então, ter ele como leitor da minha editora é... E graças ao Ed, isso é uma das coisas que eu agradecer. Ele tem reportagens maravilhosas lá. A coluna dele era o semelhante ao que o Álvaro de Móia fazia no passado aí. Com a história das histórias em quadrinhos. É, não tínhamos internet. Não tínhamos internet na época, né. Vamos ressaltar isso aí, né. Então, pra ler quadrinhos na imprensa era espaço pequeno. E ele abriu esse espaço aí, né. Certo. Então, e aí, Cássio, deixa eu te contar, né. Uma vez foi o seguinte. Assim que eu comprei o Quadritos, Comecei a já mandar e-mail pro Marcos, falar e tal. E curti, porque era aquilo lá, cara. Quadrinhos clássicos, quadrinhos de gente dos melhores brasileiros, você imagina. Discussões sobre quadrinhos, matérias, entrevista. Cara, e aí eu mandei pra ele uns artigos acadêmicos, né, que eu fiz. E, de repente, o cara, eu perguntei, ah, você leu? Ele falou, não, não é que eu li o Quadritos, acho que é o 13, né, Marcos? O Quadritos 13, semana que vem, tá saindo da gráfica com o seu artigo aí. O que eu perguntei, seu, surpresa. É claro que qualquer fanboy aqui já comprou meia dúzia. Não, mas o artigo me surpreendeu, cara. Eu não conhecia... É que, assim, eu não conhecia nada do Daniel. Não sabia que ele escrevia nada. Eu achei que era só um leitor de quadrinhos. Cara, quando ele me mandou aquele artigo, muito bem embasado, com coisas ali que, porra... Cara, isso aqui vai na hora pro Quadritos, né, cara. É uma coisa que tinha interesse público ali. Eu curti pra caramba o artigo, então eu sabia que o leitor ia gostar, né. Agora tá me devendo mais coisa aí, Daniel. O Quadritos 17 tá saindo aí, cara. Vamos fazer uma coluna do Daniel Sachs aí no Quadritos, cara. Eu tô aguardando a sua participação. Com o prazer. Eu sinto falta de escrever pros outros aí, cara. Tem que... Manda aí, cara. O espaço tá garantido aí, cara. Tô mandando aí, sim. Eu curto pra caramba. Eu quero fechar um Quadritos 17 ainda, edição natalina aí. Então manda alguma coisa aí pra gente fazer a tua coluna aí. Pra ontem, então. Pra ontem. Fechou. Então, cara, a hora que eu olhei ali, esse artigo já tinha sido publicado pelo Tony no blog lá dos Bengala Boys, né. Sim. E aí, cara, eu olhei e o cara falou, não, semana que vem tá saindo da gráfica. E naquela época eu tava indo muito pro Rio Grande do Sul. E ele falou, não, semana que vem tá saindo da gráfica aí, ó. Ah, esse aí, o 13. Esse aí. E teu artigo tá lá, né. Eu falei, ah, não é possível, cara. Cara, eu lembro do Marcos saindo com um pacote assim, meia dúzia é meu aí, cara. É verdade, é verdade, é verdade. A família toda ganhou a publicação impressa. Olha, ó, seu Nelson aí, ó, que tá aqui no chat aqui, ó. Exato, também. Orgulho, hein? Orgulho do filhão, hein? E aí, cara, foi muito legal aí, pô. Todo o material que o Marcos publica tem muita qualidade. E foi bem uma época também que começou a crescer muito o número de títulos e lançamentos da Tomic Editor. Conta aí os pequenos nomes ali que você tem publicado. Mozart, Couto, Shimabuto. Fala aí, Marcos. Pois é, cara. Assim, depois do Quadritos 10 ali, eu não gostei muito da qualidade final ali. Eu paguei caro pra caramba pra imprimir aquilo ali. E eu achei, putz, cara, eu vou ficar marchando com esse custo aqui pra fazer, pra entregar isso aqui pros caras. Pra voltar pra fazer isso aqui não é muito... Não vai ser muito viável, né. Porque nós estamos numa fase agora de primazia de impressão, né. De qualidade gráfica total. Então não dava pra voltar com aquilo. Então foi quando eu decidi investir uma graninha aí numa impressão digital, né. Uma impressora digital. Bom, com a impressão digital, bom, aí foi o seguinte, né, cara. É comprar papel e toner e mandar bala, né. Aí eu comecei a criar coisas. Falei assim, o que eu vou publicar, cara. Primeira coisa que eu imaginei seria uma coleção que reunisse o fanzineiro, né. Que é a coleção monstro dos fanzines, né. São coletônias monstros ali do cara, de cento e poucas páginas, duzentas páginas, coletando o que eu tinha, que era publicado de forma precária nos fanzines, né. Então, pra abrir a coleção, nada mais justo que o cara que inspirou a coleção. O Jossi James, né, foi o cara que inspirou a coleção. Então, o monstro número um foi o primeiro dessa safra nova aí, com qualidade editorial mais avançada. Essa aí, então, a gente pode dizer, na linguagem de hoje aí que tá na moda, é o ônibus dos fanzines. Isso, exatamente. Aí sim, era um ganho calhamaço ali, né, cara. Eu tenho... Porque tem duas coisas, né, cara. A número quatro que é do Luciano Iturro, hein, Marco. É, a coleção tá no número quatro atualmente, né. Isso. Ficou no número quatro aí. Tô... O número um foi com o Jossi James, tá. O número dois foi Flávio Calazans. Tinha 224 páginas. E depois a gente ficou aí pelas 18 páginas com o Laudo no número três. Mantivemos as 180 páginas do Luciano Irton. E agora estamos indo pro número cinco aqui, que eu tô com a capa aqui em primeira mão pra mostrar pra vocês aí. Boa, olha o TV Calafrio aí, ó, primeira mão. Vamos lá. Vamos ver aqui. Cyber Pajé. Apareceu legal? Edgar Fran. Opa, esse é o cara. Esse é o cara. Cyber Pajé. Edgar Fran. Nossa, que capa, hein. Tá. Que capa fantástica, né. Tá. Abraço aí pro Cyber Pajé, o doutor dos quadrinhos. Caramba, que capa, hein. Exatamente, cara. Cyber Pajé, Cyber Pajé. Tá aqui. Tem mais algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui também. Marcador de página. Putz, caramba. Sensacional. Vai sair um jogo de cartas exclusivos também, tá. Um joguinho de cartas de tarô, card, tarô, duas peças, tá. E vai também sair umas capas em edição prata e ouro, como essa aqui, ó. De brinde também, em alguns pacotes que a gente vai vender aí. Essa edição aqui vai ter uma caixinha, tá. Vai ter uma caixinha que vai ter esses cards aí, vai ter a camiseta, vai ter o jogo de cartas, vai ter outros brindezinhos, assim. Vai ter uma edição muito interativa aí do Monstros nessa edição aí. E tudo na loja lá. E também, pela primeira vez, vai estar na loja e vai ter algumas edições que vai estar direto com o autor, que vai ser o seguinte. A gente tá fazendo, pela primeira vez também nessa edição Monstros, as capas pintadas à mão exclusiva. Então, vão ter dez edições, vai ter uma sobrecapa que o autor do Cyber Pajé vai pintar e vai ser vendida embaladinha com a caixa. Essa aí vai ter camiseta, vai ter bóton, vai ter adesivo, vai ter uma geladeira. Cara, assim, é uma série de itens que a gente tá fazendo nesse pacote plus aí, tá. E depois o pacote normalzinho, quem quiser também só a edição vai poder comprar, mas alguma coisa aí com esses brindezinhos, esses mimos aí, tá. Pra trazer uma interatividade aí com o autor, porque é um cara que traz uma emoção, assim, uma experiência de misticismo, de Deus, de luz, que fala coisas, temas assim, que merecem essa interação aí. Então, pela primeira vez, a gente vai estar fazendo esse material aí. Putz, meu, tem essa jornal. Cara, o Edgar Franco, Cassio, não sei se... Eu tô ansioso com esse material aí, cara. A Aurora Pós-Humana, né, a Biosciberdrama, né, todos os trabalhos dele, muito legal. A Artilectos, né, que ele lançou pela editora Júpiter 2. Cara, o Edgar Franco... Cara, ele tem uma obra extensa. E outra, qual que é o trabalho acadêmico dele? Vamos lá, ele foi o orientador de doutorado aí, de pós-graduação, de ninguém menos que Jean Danton. Claudio Dutra, Claudio Dutra, Matheus Moura, uma galera aí fenomenal, cara. Márcio Paixão, acho que foi aluno dele também, é... A fera é grande aí, a fera é pesada. Cara, a fera é grande, a fera é grande e... Cara, essa aí, galera, assim, eu recomendo porque realmente vai ser linda essa edição aí, tá? O cara tá numa fase fantástica, fantástica. Esse universo Aurora Pós-Humana dele é realmente um dos melhores universos ficcionais que eu já, que eu tô curtindo atualmente. Então, cada coisinha que ele lança desse universo, eu tô correndo atrás, tô catando coisas. E tem algumas coisas aí que a gente tá planejando com o Ciberpajé mais pra frente também aí. Eu vou falar mais adiante. Que é a revista Magazine, né? É uma revista mix que a gente vai lançar também aí. Já tá fechada aí os autores, então vai ser séries inéditas. Cada autor vai tocar uma série ali na revista, tá? Você já tá fechado também. Vou anunciar aqui agora pra vocês. Vai ser a Tomic Magazine. A Tomic Magazine, tá? Ah, Tomic Magazine, boa. Então, a princípio... É. Qual é que vai ser a diferenciação dela pro quadritos? Ela não vai ter artigo, não vai ser um fanzine mix, nada. Vai ser uma revista que vai desenvolver cinco séries ali. Cada autor vai tocar a sua série ali durante a revista, tá? Então, os autores que estão fechados é o Ciberpajé. Ele vai trazer uma série da Aurora Paz-Humana que tá, se eu não me engano, bem no final, lá na fase decadente da Aurora. Gazi Andraus também. Então, esses caras aí vão ficar pelo lado mais poético da coisa. E aí, pra contrabalançar, vamos ter série inédita do Laudo, que dispensa comentários. O Daniel conhece aí a fera aí. Opa, o grande Laudo, ele já conversou com a gente aqui no programa. Vamos ter uma série inédita do Lau, Lau Tissô, tá? Que é o Cidade Cyber, que ele já desenvolve, mas tá voltando, cara. Essa série, ele já me entregou agora, tem... O primeiro capítulo tem 17 páginas. Ele vai ser o cara que vai fazer a capa do número 1 também, já tá pronto. Então, e temos também, a partir do número 2, vai ter o Homem de Preto, do Emir Ribeiro, em histórias inéditas também, que ele tá desenvolvendo aí pra segunda edição. Então, o timezinho é básico. É Laudo, Lau Tissô, Gazi Andraus e Ciber Pagé, depois com o reforço do Emir Ribeiro no segundo momento. Tudo que o Sérgio é... É, coisa simples. Coisa simples. Timinho fraco que se arrumou, viu? Timinho fraco, cara. E outra, a gente quer periodicidade nisso aí. Então, o esforço maior vai ser que eu já entrei em compromisso com os caras pra me entregar o material. Então, da minha parte, não vai ter atraso, entendeu? Então, eu quero trimestralmente estar lançando essa edição aí pra galera curtir e ir acompanhando as séries e trazer uma coisa diferente aí pros fãs de quadrinho brasileiro. Faz favor. Bom, isso é muito legal, Cássio, porque isso aí é o que eu digo que entre nós editores não existe concorrência, existe... Agora, competição é isso aí, cara. É um superando o outro com material legal, cara. Isso é... Então, e é legal porque assim, um vai empurrando o outro cada vez mais pra frente, né? E vai seguindo o primeiro, vai seguindo o primeiro, entendeu? Exatamente, é. É isso mesmo, né? Show de bola. E deixa eu contar uma curiosidade, né? Eu lembro bem quando lançou, foi em 2014, em 2014 que lançou a Monstro do Fanzines 3, né? Do Laudo. Foi isso aí. Foi março. Fevereiro, março de 2014, né? Foi muito engraçado. O Laudo foi... Tá aqui, vou mostrar a edição aqui. Isso aqui é uma edição em formatão que eu tenho, que eu fiz uma pequena tiragem em formato grande, só sobrou essa aqui. Também tô pensando em fazer uma tiragenzinha nova. Ah, eu gosto mais do formato meio ofício, viu, Marcão? É, né? Mas isso aqui foi só nas primeiras edições, eu meio que não pegou muito, o custo ficou alto, cara. O custo ficou alto dessa edição, depois a gente parou de fazer e ficamos no 16 por 23. É o formato Bonelli lá. É, ele é um pouquinho maior, né? O Bonelli seria o 15 por 21, né? É. É o Bonelli, se eu não me engano, é 15 por 21. E o que eu utilizo hoje nas edições é o 16 por 21. 16 por 21? Eu tô no 16 por 23 agora. Boa. Então, cara, deixa eu contar o caos aí. Eu ia a trabalho, né, lá pro Rio Grande do Sul, e eu tava voltando pra Curitiba no dia, já era, vai lá, umas 18 horas e tal, e eu ainda jantava em Porto Alegre, e o restaurante que eu jantava ali abria às 19, e eu, 21 horas, tinha que pegar o voo pra Curitiba. E aí, eu, vindo do interior, né, eu ligo pro Marco, Marcos, eu tenho que pegar tuas revistas aí, cara. E aí? Daniel, tô na gráfica. Falei, Marcos, mas, cara, eu só tenho hoje, eu não vou voltar aí, cara. Não tem previsão de volta. Pô, Daniel, tô na gráfica, cara. Não tem jeito. Cara, deu tempo de eu chegar em Porto Alegre, que passei ali no Passo da Areia, na gráfica, e ele tá saindo com o bolo do Moço do Fanzimes 3, esse do Laudo aí. Eu comprei a primeira, cara. Eu comprei o meu bolo. É verdade, eu comprei o meu bolo. Eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso, cara. É verdade, é verdade, é verdade. Foi, aí eu peguei, e aí eu fui até o... Aí eu fui no restaurante que eu gostava de comer antes de ir pra Curitiba, que era o Sakura ali, né, né, o japonês ali. Muito bom, muito bom. Um abraço no pirão aí, a maior figura. O pernambucano mais gaúcho que eu conheço. Cara, fantástico o restaurante ali, cara. Eu gostava muito do Sakura e o Sakai também ali, que eu gostava ali. O Sakai era mais ali na... Era japonês o Sakai também. E depois correr pro aeroporto, mas foi muito engraçado, que foi assim, no telefone, Marcos, sai da gráfica, sai da gráfica. Acelera, acelera essas mãos. Máquina aí, pô. Mas deu tempo, levou a prescrição. Eu tô procurando hot melt agora, cara. Eu falei, cara, ou você vai sair da gráfica com essa revista, eu não vou comprar, cara. Eu comprei a primeira, cara. A primeira saída da gráfica foi a minha. Boa, show, show. Foi. Até depois... Eu não me lembro, eu não me recordava desse fato aí. Foi, aí na Givicom de 2014, o Láubo até autografou a edição pra mim e tal, e autógrafo do Láubo é uma sessão, né? É, ele tá me devendo um ainda. Desde o programa, não tivemos oportunidade, mas eu vou cobrar, viu, Láubo? Cobra, cobra. O homem tá tucanado, cara. Ele tá assim, ó. Trabalho, graças a Deus. É, graças a Deus, graças a Deus. Bastante aí, cara. E ainda o Daniel comentou que cada autógrafo dele é uma obra de arte também, que ele leva seis horas pra fazer um autógrafo, caprichando. Ó. Boa. Coisa fantástica. Ó, Tianinha aí, ó. É, grande Tianinha. Fã. É, Tianinha. Fã dessa menina. Fã dessa menina aqui. Tá na fase fantástica também, essa revista do nosso amigo aí. Tá em campanha no Catarse, galera. Vamos prestigiar lá. Tianinha, sim. Boa, bem lembrado. Quem puder, compra, compra, já aproveita e compra o pacotezinho com as quatro lá, que não vai se arrepender. Exatamente. Fora esse trabalhinho que o Laudo faz lá na dedicatória lá, que, olha, vou te contar aqui. Um show à parte. É um show, né? E, assim, quem tem... Vai lá, eu conheci o Laudo em 2002, pedi um autógrafo pro cara. O carinho, a dedicação, o tempo que ele leva ali com o autógrafo pro fã, cara, é coisa de artista de verdade aí, viu? É muito legal isso aí. Ele faz tudo com muito carinho, né, cara? Exatamente. Faz tudo com muito carinho. Ele é um cara apaixonado pelos quadrinhos. Ele também começou nessa mesma época aí, 87, 86, 88. Então, ele vem com essa turminha dos anos 80 aí. Só que é um cara que já, naquela época, despontava já, né? Na época, a galera tava no fanzine mix e ele já tava nos álbuns autorais. Então, ele tava sempre um passo na frente, ele dois, da galera. Um cara visionário também. Não é à toa que tá hoje nesse nível ainda, cara. Sem dúvida. É um cara que merece muito. É um dos mais... Vai lá, um dos mais produtivos. Cara, sem ter o que falar dele aí, cara. A Tianinha, bem da verdade, a Tianinha deve ser a série autoral aí mais longa e assídua, né? Frequente que saiu aí. Porque era publicado na revista Sexy, né? E o Laudão. O Laudão aí, ó, todo mês, toda edição da Sexy. Tem um carinho pelo personagem, né, cara? Exatamente. E aí, vela? Tem um carinho pelo personagem, cara. Ele toca com muita... Ele gosta de fazer personagem, roteiro. Dá pra sentir ali no personagem o desenvolvimento, o tempo que o cara gastou naquilo ali, entendeu? Toda pesquisa, o desenho dele, tá numa fase. O cara tá numa fase, assim. É outro também que, graças a Deus, tá do meu lado, né? Tá junto com a Tome, que aí sempre prestigiando os quadrinhos nacionais. É. E aí, participando do quadrinhos, é uma presença síndoa no quadrinhos. Ele sempre tá lá. Ou abrindo ou fechando o fanzine com a sua HQ ali. O Laudão é presença constante no quadrinhos. Não, e... E apoiando, apoiando todo mundo aí do Independente. O Laudão é... Sem palavras pra ele. E... 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 Então, vamos lá. Mas antes até... Você até sofreu um hiato aí depois, né? Você teve a mudança de cidade e tal. Mas você ainda publicou um baita álbum ali do Mozart Couto, Shimamoto. Você fez um resgate legal aí ainda. Vamos falar sobre isso aí, então. Porque pra não estender muito também, que eu não consegui falar sobre tudo ali na primeira. Você já tinha me perguntado, né? Bom, como o Monstro dos Foszinhos também saiu, eu comecei a publicar coisas do Mozart Couto, do Emílio Ribeiro e do Shimamoto. Então, a gente começou... Uma das coisas que a gente fez com o Mozart foi esse álbum aqui, ó. Veneno de Deus. Isso aí, cara. O modelo do Alexandre Grinsenkov. 200 páginas, formatão. Também com a arte magnífica do Mozart aqui, né, cara? Ah, é? O Mozart é um artista... Cara... Vou te contar, né, gente? Então, a gente fez esse veneno de Deus aqui. Fizemos o Bracan. Fizemos o Depois da Escuridão. O Guerreiros de Hakan e o Samurai. Fizemos tudo isso aí com o Mozart, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, pelo menos, o Depois da Escuridão. Que eu tenho... Não é tudo que eu tenho também, que algumas coisas nem eu tenho mais. Mas aqui o Depois da Escuridão eu tenho mais agora aqui ainda. Troca, vai vendendo, deixa na loja. Um amigo... Ah, me vende, me vende. Depois tu faz mais, etc. Aquela coisa toda, né, cara? E eu acabo cedendo. Mas depois eu me arrependo. Aqui, ó. O Depois da Escuridão, esse aqui eu não vendo. Ah, eu também, cara? Não sei se vai ser reeditado esse aqui. É, muito louca, né, cara? E uma baita entrevista também, que eu adorei, que foi a Nomes, né? Ah, sim. A Nomes é um outro projeto. Que eu tenho, eu já tô finalizando a número 2 também, com o Fellini, né? Que é a minha outra paixão, que é cinema, né? Eu fiz uma edição do Pasolini. Eu não tenho ela aqui pra mostrar, mas uma edição que contava a vida do Pasolini, mostravam toda a filmografia, a última entrevista. Tinha um quadrinho lá que eu criei uma ficção sobre a morte dele, com o desenho do Itun. Então, com o Shimamoto, a gente fez o Sombras completo e fizemos o Contos de Horror, né? Que tá saindo a segunda edição agora. Até vou mostrar pra vocês também, que acabou de chegar também a edição do Contos de Horror. A segunda edição, tá? Pareceria com a Tia Comics, do Denilson Reis. Então, essa aqui foi a primeira. Ah, olha o traço aí do... Agora, com a mesma capinha, a mesma capinha, só que tem uns extras aqui exclusivos nessa edição, nessa segunda edição aqui, né? Pra quem não conseguiu comprar a primeira, vale a pena ter a segunda. Então, além desses quadrinhos do Shima aí, a gente lançou alguma coisa do Bodé, do Internacional, o Bodé Broads, que também vendeu bem. E fizemos algumas outras coisas que eu não me recordo agora, Daniel, mas, basicamente, foi isso. Ah, o Emir Ribeiro, também lançamos a Michelle e a Vampira. É uma outra personagem que eu tô desenvolvendo bem e tô encomendando coisas. Então, agora saiu... Tem uma série nova da Michelle que tá saindo também, que tá na loja lá pra vender já, ó. Eu adoro essa personagem, cara. Essa só faz de catarismo que a gente ia chegar lá pra falar, né? Aí, Cássio, ele tá com uma revista periódica da Michelle agora, hein? Puts, cara, meu, eu adoro essa personagem. Isso, a número 2 tá pronta já. Cara, essa personagem também, uma das que eu mais gosto do Emir, essa personagem aqui. Eu vou pular lá na loja, viu, Marcão? Que bom, galera, que bom. Pois é, então, a Michelle é o seguinte, deixa eu contar pra vocês um pouquinho da Michelle e do Emir Ribeiro, cara. O Emir Ribeiro, a gente tá fazendo, a gente tá fazendo agora a Velta também do Emir Ribeiro, que é essa edição aqui, ó. Puts, eu curto a Velta também, cara. Aquela grandona lá. A Velta, a gente tá lançando essas edições aqui, ó. Velta Superditi. Que são edições que estão, que tá dando conta, assim, de reunir toda, toda a trajetória da personagem, né? Tudo que foi publicado, toda a cronologia, etc. Ah, tá. Então, a número 7, agora as donas estão imprimidas. Você tá trazendo aquelas histórias todas, reunindo tudo numa coleção só. É. Isso. Exatamente. É uma coleção que o Emir já fazia, isso aqui, né? É o Emir que faz essa coleção, tá? Só que a gente, a gente tá imprimindo o número 7 agora pra ele. Isso é um serviço que a gráfica tá fazendo. Também é uma outra série que eu recomendo pra galera, tá? E na loja também. Tá na edição número 7, agora o Emir. Esse aqui tem, não, esse aqui tu direto compra com o Emir Ribeiro. Esse aqui é direto com o Emir, tá? Não tá comigo. Entra em contato com o autor mesmo, tá? A Michelle e a Vampira também tu pode ter, pode conseguir com o autor também, além de comprar na loja. Talvez consiga até um autógrafo, alguma coisa direta com o Emir lá, né? Boa. Tem com o Emir, já tá saindo a número 2, a Michelle. A Comics tem isso também, viu, Cássio? A Comics também. Isso, a Comics tem isso. É, mas é o Marcão que tá comentando com a gente aqui. Então, galera, vamos comprar na Tome. Vamos apoiar. É, tem algumas coisas da Velta lá na loja, tá? Tem lá na loja, lá eu tenho edições da Velta lá. Pra quem não conseguiu comprar ainda, cara, tem a Velta 2019, aqui que o Emir dá uma guinada legal na personagem, deixando as histórias bem adultas, né? Eu tinha entendido também, Martão. Eu tinha entendido que tava com o Emir. Esperando a pornografia, então... É, a gente tá imprimindo muita coisa pro Emir. Legal. Tá, e... Pô, você tá com a série da Michelle e você retomou a Quadritos agora, que, cara, Cássio, a Quadritos 15 tá, assim, demais, cara. Demais, né? E o... Eu te mandei a 16 agora ou não? Mandou, mandou. Eu ainda não comecei a 16, né? Eu terminei agora, te lê a 15. Só pra lembrar. A 16 tá demais. Também muito ansioso pra ler. E... Aquilo lá. O Marcão tá preparando material clássico de tiras clássicas americanas. Conta aí, Marcão. Ah, é bem lembrado, Daniel. Bem lembrado, cara. Eu tô, assim, ó... Eu converso muito com o PC Castilho, ele é um cara que pesquisa muito, muito quadrinho, né? É realmente um fanzineiro também dos anos 80. Publicou o fanzine Imaginação 1985, né? Um fanzine clássico que ele fez em Offset naquela época, que era horror fazer um Offset. Um fanzine em Offset com a colaboração do Mozart, Roderick e Júlio Emílio Brás. Então, deixa eu te contar. Uma colaboração do Mozart em 85? É honra! Do Roderick e Júlio Emílio Brás. Então, cara, era praticamente uma calafrio. Só isso! É, porra! É um fanzine raríssimo, cara. É um fanzine raríssimo, só teve uma edição, né? Que ele disse que tá pagando até hoje, né? Se ele comentou comigo, né? Então, esse cara, assim, a gente troca muita ideia sobre quadrinhos, cara. E ele tá me mostrando algumas coisas, assim, que estão em domínio público, tá? Que a gente pode publicar, que são inéditas no Brasil aqui. Então, um quadrinho que eu curti muito da King foi o Johnny Hazard. Que é um quadrinho bem infantil, assim, matemática bem bucólica, assim, etc. Mas, cara, tem uma arte fantástica. O roteiro é interessante, entendeu? É uma coisa pra um público infanto-juvenil que a gente tá lançando. É colorido, o material é todo colorido, tá? Em formato grande, porque é pra explorar bem a arte, os detalhes da cor, etc. Então, tem um trabalho de restauração disso aí, de tradução. E é um material inédito no Brasil. A gente já tá com a primeira edição, já tá chegando a gráfica. Tá indo pra loja, tá na pré-venda da loja. E a segunda edição já tá traduzida também, já estamos indo pra gráfica também. Assim como a Michelle 2 também, que o Emílio me entregou essa semana os desenhos já da segunda edição da Michelle. Então, são séries que vão caminhar aí. Já tenho 10 edições da Johnny Hazard programada aí. Tem mais uma novidade aí, galera. Tem mais uma novidade ainda, galera. Que eu não falei ainda, eu vou falar aqui pra vocês. Conta aí que essa aí é boa, ou você não vai poder contar ainda? Não, eu tenho uma boa aí também. Além do Johnny Hazard, tem o Kesley Ruggles também. Tem um faroeste, um western também clássico aí. Que aí tá sendo traduzido também. Já tem edição número 1 pronta. Também tá indo pra gráfica daqui uns dias aí. E, pra fechar o pacote de novidades, a gente quer trazer os fanzines antigos, que estão esgotados de novas versões impressas. Eu tenho um amigo também de muito tempo atrás, que se chama Gustavo Valadares. O cara editou o fanzine vegetal, naquela época lá, nos anos 80 também. É um fanzine clássico, teve 40 e poucas edições. Totalmente esgotado, raríssimo hoje, de encontrar qualquer edição desse vegetal. Então o cara me mandou todos os PDFs desse fanzine aí. Eu falei, cara, ô Gustavo, vamos fazer uma tiragem limitada aí, uma edição special line aí. Porque esse fanzine merece a gente ter a versão impressa de novo da coisa. Então ele me autorizou. A gente vai lançar em pacote de 5 em 5, porque são muitas edições, né? Então o primeiro pacote de 5 edições vai estar em breve também na loja aí, pra quem quiser comprar aí o fanzine vegetal. Gustavo Valadares. Bacana. Boa, show de bola. Eu quero só fazer um lembrete, Cássio. Essa Casa e Huggles, tá? Ela é um dos materiais que quem me apresentou, quem me falou desse material e é muito fã, é o Luiz Antônio Sampaio. Opa, o mestre. Sampaio adora essa série. Sampaio adora essa série aí, cara. Eu tô achando que vai rolar uma matéria aí numa revista aí, hein? Tô achando, hein? Ô Luiz, ajuda a gente aí. Olha, é... A gente tá dando prioridade nesses materiais internacionais, aí é material inédito. Pessoal que nunca foi publicado no Brasil, tá? E que estão em domínio público. E se não me engano, ela foi o motivo que fez o Zala e o Luiz Antônio Sampaio se conhecerem pessoalmente. Foi pra discutir essa tira. Eu não sei se foi o Ash Tudson ou foi o Harry Tufty aí, com Casa e Huggles. É, do mesmo autor, né? Eu acho que é do mesmo autor, se eu não me engano. Cara é fantástico, cara. Muito boa, muito boa. Eu conheci... Cara é fantástico. Ele apresenta um Western autêntico, né? Na época, tá? Claro, com uma violência um pouquinho mais contida, mas um Western clássico, quando era todo romantizado lá nos anos 40, 50, sei lá quando é a época direita, não me recordo aqui agora, mas se não me engano é nos anos 50. E era tudo meio romantizado, os quadrinhos ali e tal. E ele apresentava um Western mais nu e cru, com uma reconstituição histórica mais aprimorada, com o roteiro, porque ele vivia numa fazenda ali mesmo, parece. Então eu acho que ele tinha uma história ali de roteiro ali, que o cara vivenciava aquilo ali, né? Pô, legal. E essa aí, quando que é a previsão aí? A Kesley Huggles, eu tô esperando o arquivo ficar pronto, a tradução, o letreiramento da primeira edição, pra ter uma estimativa aí. Mas eu acredito que no primeiro trimestre aí do ano que vem, já esteja a primeira edição, já. É. Mas dá! A gente vai ter uma série de lançamentos pro final do ano agora, né? O que eu tenho programado pro final do ano agora é o seguinte, na ordem, tá? Tá saindo o Conto de Horror aqui do Shima, tá saindo o Sombras de novo, segunda edição, que tá esgotado, do Shimamoto. Tá saindo o Johnny Hazard, número um, e tá saindo a Michelle e a Vampira, número dois. Tá? Também eu publiquei agora a Michelle e a Vampira completa, que reúne todas as histórias, coletânea dela, né? Uma edição capinha também, quadrada, ali com 160 páginas, com toda a primeira leva de histórias que é adaptada das tiras, né? Então agora vai seguir a série inédita dela, com aquelas edições de 20 páginas, 20 poucas páginas, revistinha. O pessoal também tem uma opção mais barata de compra e série regular, né? Pra gente sair só precisar um manacão aí, caro, e ter umas opções mais de revistinha, mais baratinha pra desenvolver as séries ali, né? Tem o Monstro dos Fanzines 5, do Ciber Pajé, que a gente quer lançar esse ano ainda, e a Atomic Magazine número um. Então esses são os lançamentos programados, tá? Além da Quadrito 17 também. Bom, basicamente é isso. Galera, a gente tem opção pra caramba aí, hein? Quadrito 17, pelo que eu entendi, sou eu que tô atrasando, então. Já tá atrasado, teu cara. Tá atrasado, ó. Vamos escrever alguma coisa aí, já. O editor cobrando aí, tá vendo, Daniel? Seu editor tá te cobrando aí, ó. E aí, tem mais uma coisa, só queria que você comentasse, porque, assim, é o que eu sei, acompanhei, vi pouco, e queria maiores informações aí até pra galera, e também tá aí no chat aí o Clodoaldo. Vocês têm aquela cooperativa de fanzineiros ali, o Múltiplo, que é você, o Clodoaldo, o Karim, né? Conta aí o trabalho que vocês fazem, vocês lançaram a Legenda HQ aí em grupo, né? Eu acho que o Denilson tá junto também, né? Tá. A gente lançou assim, ó. Vou botar aqui, eu não consegui acertar essa câmera direita aqui, peraí. Aí, ó. Legenda HQ com capa do Biradantas. Isso aí. Essa é a número um aqui. É uma edição em formatão, tem 50 páginas, e a gente, na verdade, o que a gente fez aqui nessa publicação? Mostra a última página aí. A gente reuniu o Quadritos, o Che, do Denilson Reis, o Múltiplo. Mostra a última página. Ah, a última página, peraí. Vamos ver o que tem aqui, que eu nem me lembro. Deixa eu ver o que tem aqui na última parte, que eu não me lembro. Vamos ver aqui. Vamos lá. Resenha aqui de uma tal revista aqui de terror. Porra. Na minha modesta opinião, a revista de terror... Eu falei sobre a Calafrio, quando eu tive contato com o pacote de edições com o Daniel... Então, mas aí... Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem, não tem... Não tem nem segundo lugar, fica comendo poeira. Hã? Não, o primeiro lugar é a... A revista então era o seguinte, ela reunia o fãzinho Quadritos... Não, não, mas a... Vamos falando em legado de terror, assim, o Zala tá aqui com a Calafrio e a The Art, e depois veio o segundo lugar, sei lá onde, comendo poeira ali atrás, né, cara? Então, não dá nem pra falar sobre isso, né, cara? Não tem, né, cara? O Legendas é o seguinte, bicho. Ele reuniu o Quadritos, que é o meu fãzinho, o Che do Denilson Reis, o Cabal do Clodoaldo e o Múltiplo do André Carim. Então, a gente dividiu funções ali, cada um mandou um conteúdo, a gente agregou no fãzinho e fizemos uma publicação mix do Legendas. Só que, sinceramente, não vendeu o esperado, que a gente queria, pelo menos, tirar um prejuízozinho ali, né? Tirar o que estava investindo nele. Da minha parte, no entanto, mas o pessoal que estava pagando ali pelos exemplares, né? A galera. Então, a gente esperava um pouquinho mais. E eu acho que faltou alguma coisa aqui que a gente está analisando pra segunda edição, ver o que a gente vai fazer pra tornar mais atrativo, em termos de conteúdo. O que eu propus pra galera é começar a encartar um brinde nela, pra diferenciar das publicações. Então, além do conteúdo inédito, coisas que são conteúdos muito atrativos, a gente fazia uma série de brindes, assim, pro pessoal acompanhar. Então, eu já tenho pronto agora, pra segunda edição, um jogo de cartas super trunfo dos heróis nacionais. Então, são 60 cartinhas ali, tem uns heróis e alguns bilhões nacionais, né? Com os poderes, etc. Aquele joguinho do super trunfo, né? Mas vai ter o barato aí, a coisa de ser dos heróis nacionais. Então, vai ser encartado só nesse fanzine aqui. Então, quem quiser o joguinho do super trunfo, vai ter que comprar a revista. Então, vai ser uma vendinha casada aí, pra ver se a gente consegue levantar um pouco a bola da legenda. Boa ideia, a ideia é excelente. Beleza, cara. É isso aí, seu Cássio. Bom, eu... A gente tá encaminhando pro final aqui, né? Eu queria fazer uma sessão Maguila dupla hoje, tá, Cássio? Então, hoje é especial a sessão Maguila, é com a presença do convidado. Vamos lá, eu vou fazer uma sem sotaque, que é, assim, no dia da gravação hoje aqui, pessoal, é aniversário da Gibiteca de Curitiba. Então, eu quero dar um grande abraço aí pra Gibiteca, pra cena curitibana. A cena curitibana é um pouco diferente da cena gaúcha ali, tá? Tem umas características bem diferentes, que eu acho barato comparar uma com a outra. E parabéns pra Gibiteca, pra turma que tá ali, quem fez parte, quem faz parte hoje, pra falar rápido aí, Fúvio, o Luiz Pacheco, Jackson, Rosalina, tá, um beijo pra vocês. Aquela turma que já passou por lá, a Maristela, o Kei. E, galera, parabéns aí pelo que vocês fizeram, pelo que vocês fazem, pelo quadrinho aí na cidade e pelo quadrinho nacional, né? E aí, vamos tentar aí mudar o meu sotaque, né? E aí, falar um pouco aí, mandar um abraço aí pros tchês aí, pros galera do Rio Grande do Sul, já que estão falando com o meu amigão Marcão. Mais parte, obrigado, tchê. Eu vou tentar aí, porque meus amigos gaúchos falam que o meu sotaque é muito fajuto, mas mandar um abraço aí pra Denilson Reis, Jerônimo Souza, aquela galera muito bacana aí, que eu vou com o Ed, a Solange, o Gude, né? E vai seguindo essa galera, o Iote aí, um grande expoente aí da cena gaúcha, né? É... Grande expoente dos quadrinhos gaúchos aí, que é o personagem Hadith. Então, abração aí, não sei, óbvio que quando a gente faz uma lista assim, a gente vai esquecer muita gente, né? O Daniel HDR, Alexandre Dupré, então... Galera, um abração aí, eu sou muito fã do trabalho de vocês, da maneira como vocês trabalham, tá? Então, gauchada aí. Hoje, não dediquei aos leitores, mas estou dedicando aos artistas aí, os donos do espetáculo gaúcho, que não se... que se concentra ali na região metropolitana de Porto Alegre, mas também tem muita coisa boa no interior, tá? Ali no eixo da 116, Caxias do Sul ali, está com uma HQ, uma revista periódica lá de Bixis, muito legal também. Então, um abração a todos vocês aí, vocês têm aqui um grande admirador do seu trabalho. Ok? Boa. Marcão, cara, deixa eu agradecer aí a você, cara, por ter batido esse papo aí com a gente, mostrado tanta coisa, tanta novidade. Eu, particularmente, não conhecia a editora, né? E, cara, fiquei maravilhado. Como eu disse, já acabando aqui, já vou entrar, vou me cadastrar lá na loja, vou saborear tudo aquilo ali, vou comprando ali o que for dando aí, que o cartão deixar, porque, cara, eu fiquei muito contente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei, assim, impressionado com o seu trabalho, com a sua força em trazer tudo isso, a sua luta aí com os fãzinhos, com a HQ Nacional. Obrigado, viu, Marcão? Obrigado mesmo, cara. Bom, pessoal, eu que agradeço, tá, o convite do Daniel, por estar aqui conversando com a galera. Sempre é um prazer falar de quadrinhos, né, uma paixão de quadrinhos e fãzinhos, sempre uma paixão que eu tenho desde a minha infância, né, desde sete anos, seis anos, eu comecei a curtir quadrinhos, e hoje eu tô com 46, né, a mulher, esses dias, fala, pô, vai amadurecer quando, meu filho? Mas isso não adianta, cara. Não tem jeito, cara, eu vou estar, enquanto eu estiver enxergando, eu vou estar lendo quadrinhos, cara. Saca? Não tem jeito, então, eu vou estar sempre fazendo aqui o melhor, trazendo esses quadrinhos independentes pra galera aí, publicando os caras que não conseguem espaço, através do quadrinhos, e também criando coisas mais profissionais pra galera que curte, como essa publicação da Atom Magazine, que vai trazer séries inéditas de medalhões aí, né, como o Laudo, o Lautso, o Emir, esses caras aí. Galera, só pra fechar, eu queria só comentar mais uma coisinha com vocês aqui, que é uma outra novidade aí da editora, que é a rádio da editora, né, Atomic Web Rádio, tá? O projeto novo que a gente tá desenvolvendo aí, já tá no ar, né, rádio.com.br, já temos um aplicativo também, que pode ser baixado na Google Play. Repete aí o nome completo, porque deu uma travadinha. Travou? Então vamos lá, atomicwebradio.com.br, tá? Pode acessar direto a rádio pela internet, ou pode baixar o aplicativo na Google Play, digita ali Atomic Web Rádio, tem um aplicativo, que a experiência é melhor, que vai as capinhas dos discos ali, vai a letra das músicas, etc, o cara pode interagir melhor ali com o que tá acontecendo na rádio. Qual é a grande sacada, uma rádio tradicional, mas o que que ela vê com quadrinhos, cara? É assim, ó, a gente tá formatando uma programação nessa rádio, que vai ter, além da parte musical que eu curto bastante, é uma das outras paixões que eu tenho é a música, eu sempre curti muito, sempre quis ter uma rádio pra tocar as músicas que eu gosto, fazer uma programação e tal. Mas eu quero linkar ela com os quadrinhos, então a gente tá desenvolvendo uma programação especial dessa rádio de conteúdo quadrinístico. Então, por exemplo, a gente vai ter um talk show, a gente vai falar sobre quadrinhos, tá? Vai ter um programa que eu vou entrevistar aos sábados um cara, a gente vai tocar as músicas, um set list ali da preferência do entrevistado, e vamos conversar sobre quadrinhos, sobre lançamento, enfim, o assunto da vez. Vamos ter programas temáticos, desculpa que deu uma coisa na tela aqui. Vamos ter programas temáticos aí de quadrinhos, tem o programa do Luciano Cunha, do Doutrinador, tá? Que ele vai fazer o Classic Rock Metal, né? Esse é um programa de metal, que ele vai falar também sobre quadrinhos, sobre outras coisas ali. Então, vai ter uma programação de, se ligar, o pessoal que curte quadrinhos vai gostar de ouvir Atomic Editora, além de ouvir uma boa música. Então, galera, se ligue aí, baixe o aplicativo e fique ligado na programação 2021, que a gente vai trazer um conteúdo muito legal aí. inclusive, com esses debates, assim, tipo isso que a gente tá fazendo aqui agora. Putz, legal. Legal, galera. Então, é uma novidade aí que tá no ar, galera. Excelente ideia. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa pra finalizar. Qual vai ser ali o... como é que eu posso dizer? o métier da rádio, assim, né? Vai rolar mais rock'n'roll, vai rolar mais sertanejão, vaneirão. O que vai rolar ali? Ah, sertanejão. Assim, o meu gosto musical é bem eclético, assim, tal, mas é uma praia meio longe do sertanejo, cara. Assim, então, a rádio, ela tem uma programação mais pop rock, tá? Boa, boa. O programa do Luciano Cunha, por exemplo, vai ser mais de rock'n'roll, tá? Eu convidei o Denilson Reis pra fazer um programa de blues, tá? Então, ele vai ter uma programação, assim, eclética, assim, tocando Mark Noffer, outras coisas nesse estilo, assim, tal. Mais pop. Pra ter uma ideia, mais ou menos, do som. Isso. Com alguns lançamentos, tal. Na sexta-feira, a gente tem um programa de eletro, de eletrônica, por exemplo. Então, uma noite mais de som mais eletrônico. No sábado, a gente tem um programa dos anos 80. Então, aos pouquinhos, tem uma pegada mais pro pop rock, mas tem uma pegada rock'n'roll também, com programas temáticos, de blues, como eu tô falando. O Gazinha Andraus tá fazendo um programete também especial pra rádio. Tô tentando conversar com o Roberto Guedes pra ver se a gente consegue fazer uns clipes aí, uns quadriclipes pra falar sobre quadrinhos também, rápido, curto, assim, de um minutinho pra soltar na programação. Mas... O sertanejo tá fora. Boa, excelente. Excelente. Então, eu já vou aproveitar a oportunidade que você me deu, fazer o jabazinho aqui pra quem não acompanha o canal e tá aqui até agora assistindo essa entrevista, mais de uma hora de entrevista. É o seguinte, aqui no canal a gente tem também o Roqueiro Porque Quis, que é o nosso programa aqui de rock'n'roll, que vai aí uma vez a cada, de vez em quando... É, a gente já teve três edições e aí eu vou... a gente já falou sobre a banda, o Kiss, o primeiro foi sobre a banda, o Kiss, o segundo a gente apresentou uma banda, a Blackberry Smoke, e no terceiro programa nós conversamos sobre rock progressivo. E já tô estendendo, então, pro Marcos. Marcão, o dia que você quiser bater um papo, a gente fazer um bate-papo sobre rock'n'roll, você tá convidado, inclusive, pra fazer propaganda aí da sua rádio aí. É, opa, então, fechou. Assim que eu for marcar o próximo, eu te dou um toque aí pra você participar com a gente aí. Fechou, tá combinado. Boa. Bola pra frente. Bom, beleza, falou mais alguma coisa aí, Daniel, pra encerrar com o Marcão? Um abração aí, como eu falei, Marcão, desde 2014 que a gente não se encontra pessoalmente, né? Tomara que logo a gente consiga se ver. Você tá agora em Palhoça, né? Mas ainda faz parte da cena gaúcha, assim como eu tô em São Paulo, e me sinto ainda parte da cena também curitibana, né? Então, acho que em algum momento, em algum evento, a gente se encontra aí. Vai ser muito bom aí trocar mais ideias, experiências, né? Projetos aí. Pode deixar que eu vou te mandar logo aí uma matéria aí pra você ilustrar aí a... Preencher aí a quadrinha de 17. Massa, galera. Valeu, Tom. Muito obrigado aí pra todos que estão acompanhando o programa. Obrigado pela força aí. E quem quiser entrar em contato comigo aí, atomiceditor.com.br. É o meu e-mail. E tô aberto a conversar, falar sobre quadrinhos. Quem quiser interagir aí comigo, é só entrar em contato, que vai ser um prazer. Boa. Muito obrigado aí, galera. Marcão, só pra encerrar, quando você falar com o Luciano lá, fala pra ele que eu já tô ansiosíssimo pelo segundo número do destra, hein? Tô desesperado. Pode deixar. Falou, Marcão. Beleza, pode deixar sim. Valeu. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus aí. Tchau. Caramba, Daniel. Eu não conhecia a editora, como eu falei no vídeo aí. Marcão, cara, sensacional. Batalhador. Fiquei fã da editora dele, viu? Cara, você tá vendo por que eu te falei, Cássio? Que pra mim, na minha humilde opinião, esse cara é o primeiro, é o melhor de todos os editores de eventos do Brasil, disparado na frente do segundo, cara. Ele tem uma gana, ele publica muito e são edições de qualidade, cara. São edições fora de série. O Marco tá de parabéns pelo trabalho dele. Ele teve um hiato aí agora, mas voltou com tudo. E você pode ver, cara, estamos aí há um mês, dois meses do final do ano, cara. O cara tem quantos lançamentos programados. Quantos lançamentos, né, pro final do ano, excelente, cara. Olha, Marcão, pra vocês aí, leitores da Calafrio, da Mestre do Terror, e vocês, espectadores, estão aí no chat com a gente, vocês que estão assistindo agora, conosco na Premiere, e aí no futuro, procurem a Atomic Editora. O Marcão faz um trabalho de Premiere, hein, gente? É, galera, vocês aí que estão em 2.275, é isso, Daniel? Isso aí. Dá uma olhada lá que o site da editora ainda tá bombando de lançamento, hein? O tataraleto aí do Marco tá vendendo aí pra vocês. Exatamente. Você vai fazer mais de uma sessão Maguila pra leitores ou deixa pro próximo programa? Eu quero agradecer aí a galera que tá aí no chat com a gente, né, os espectadores, quem ficou conosco até essa hora. Um abração. Vocês estão devendo muitas perguntas aí pro Pergunte ao Editor, certo? Tá na hora de mandar as perguntas. O Cássio, mandem em vídeo também, o Cássio vai enxertar os vídeos, se vocês quiserem, tá bom? Eu faço isso aí pra gente ter um programa aí e vocês também contem pra nós o que vocês acharam do especial de Halloween. E não imaginam o que vem por aí no final de ano, hein? O especial de final de ano tá de arrasar. Tá de arrasar. O especial de final de ano, rapaziada. Se o Cássio chegar vivo até lá, entendeu? Porque esse cara aí, ele tá tomando calmante toda noite aí, pô. Tô mesmo, porque... Olha, o Daniel tá me arrumando umas surpresas, rapaz, que... Uh! Na... A do Franco eu já quase morri. Bom, galera, então foi isso. Só agradecer todo mundo aí, fazer aquele lembrete que eu não fiz lá no começo, porque eu só faço no final do vídeo. Me dá seu voto de confiança. Se você não tá inscrito, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa um like aí pro Titio e até o nosso próximo vídeo. Eu diria... Tá aí, tá aí o Cássio que eu esqueci. Tá bom, tá bom. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do programa. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like e sem mais delongas, fui!